A chegada ao aeroporto de Goiânia teve abraço demorado, muitos beijos e muita emoção. O nome disso é saudade, e saudade daquelas enormes, porque afinal foram 40 anos de ausência. Alexandrina, João, José Divino, Zilda, Marisete e Cidália viveram uma vida inteira separados. Eu perguntava para Deus, meu esposo é testemunho, tanto que eu perguntava para Deus, Deus, onde é que está minha irmã? Será que ela foi embora? Será que ela morreu? Será que ela está viva? As irmãs procuraram Zilda por anos. É impressionante, né, vocês imaginarem que a vida de vocês podia mudar assim do dia para a noite. Você ainda pensava que era possível encontrar ela? Assim, a gente... Assim, a gente sempre tem esperança em tudo, né? Enquanto a gente tem vida, esperança em tudo, né? Eu sempre tinha esperança que um dia eu ia conhecer minha irmã, né? E ele está aqui, está aqui, graças a Deus. Minha irmã, Deus nos presenteou, levou uma, mas trouxe outra, né? De volta, né? Porque a cara da que faleceu, ela, é a cara. Agora, finalmente, graças à ajuda de um programa do Ministério Público, estão todos juntos. Essa iniciativa conecta pessoas que procuram parentes desaparecidos em todo o país. No dia que o Ministério Público ligou lá na minha casa, me procurando, eu não estava em casa. Aí minha menina ligou para mim, falou assim, mãe, minha tia Zeta está dois dias atrás de você. Eu falei assim, o que é que foi, filha? Mãe, acharam a sua irmã. Eu falei, que irmã? Ela falou assim, mãe, a irmã sua que está sumida. Eu falei, ah, você está brincando. Procurando o tempo todo, na internet, no Face, mandando carta para os programas e nada. Não recebia nenhum comunicado. E assim, do nada, eu recebi um telefonema. Estava numa clínica fazendo emoldiálise e recebia a notícia. Eu fiquei tão feliz que eu quase desmaiava lá na sala do médico. A família tem muito, mas muito mesmo que conversar. Ainda tem bastante gente para eu conhecer. Tenho sobrinhas que ainda vão vir hoje ainda para eu conhecer. A Zilda faz emoldiálise por conta de um problema nos rins e vai passar poucos dias aqui em Goiânia. Logo ela volta para Recife, onde mora. Agora já tem o contato, a gente sabe onde que ela está, ela sabe onde que a gente está. É verdade. E agora a gente não vai perder o contato mais. Não vamos perder o contato e agora ainda vamos poder ir para a praia lá em Recife. Ok! Moram no... É verdade. A casa dela fica onde, mano? É, só atravessar a pista na praia. A pista na praia. Vamos embora. E aí, tem quanto tempo que você não vai na praia? Eu não conheço a praia. Então agora está na hora, hein? Não conheço a praia, não? Não, não conheço a praia. E nem eu. E tu? Piorou eu, é que só caiu do céu. A Zilda, que agora está ali cercada de carinho, sentiu muita falta desse amor. Eu vivo lá em Recife, eu não tenho parente nenhum lá em Recife. Eu só tenho meus três filhos e meus netos. Mas eu não tenho mãe, não tenho pai, não tenho uma irmã que me dá um abraço. Não tenho um irmão pra chegar aí e me dar um abraço. Dizer assim, mano, eu te amo. Mano, eu quero ficar aqui com você. Mano, eu vim aqui fazer qualquer coisa pra você. Varrer uma casa, fazer uma comida. Eu nunca tive isso. E os irmãos têm muito amor pra dar um ao outro. Os irmãos são bravas, viu? Bom demais. Só Deus me ajuda a nós, né? Deus é um pai que nós temos. Ficou muito feliz de reencontrar a sua irmã. Graças a Deus, né? É bom demais, graças a Deus, né? Que a gente não tinha nem esperança de encontrar ela, né? Algum dia eu estar aqui junto com nós, né? O que vocês pensavam que ia acontecer? Ah, pensei que não ia ver mais não. Tinha uma fumbi, né? Não andei, né? Depois de tantos anos separados, a vida decidiu dar uma nova chance pra esses irmãos se reencontrarem. E agora vai ser muito difícil, muito difícil mesmo, soltar esse abraço e se desfazer dessa união.